Então vamos lá Atenção mastrozeiro Jogo seus bracinhos pro céu Bem gostoso Quero sentir a energia de Caruaru Quero sentir a vibração de vocês E que Deus esteja aqui conosco nesse momento Pra fazer essa vibração Girar cada vez mais positiva Tá certo? Canta comigo assim ó Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastro escorreite é show E chegou pra balar Ea, 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 ea Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastro zelétrico é show Venha se retrizar Ea, 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 ea Atenção mastrozeiros Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pula, 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 pula até suar Vai, bate, bate na palma da mão Quem estiver feliz salte um grito Venha dançar, vem sacude, volta a pressão Pula, 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 pula até suar Bate na palma da mão que eu quero ver Quem estiver feliz salte um grito Venha dançar, vem sacude, volta a pressão Eu sou Eu sou Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastrozeiro Marçis com leite é show E chegou pra balar Ea, 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 ea Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Mastrozeiro Mastrozeiro É show Venha se retrizar Ea, 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 ea Ea, ea E agora é o seguinte Eu quero chamar os homens Só os homens Vocês vão tirar a camisinha Pra eu ver a barriguinha de vocês Vai! Tira a camisinha, tira a camisinha De vaga que eu posso até me apaixonar Ai! Tira a camisinha, tira a camisinha Se segura que o bicho vai pegar roda no céu Quero ver! Roda a camisinha, roda a camisinha Roda a camisinha no ar, tá lindo Roda a camisinha, roda a camisinha Se segura Eu sou mastrozeiro Tira o pé no chão Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Marçis com leite é show E chegou pra balar Ea, 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 ea Eu sou Sou mastrozeiro Eu sou Marçis elétrico é show Venha se retrizar Ea, 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 ea Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Eu sou mastrozeiro Com muito Com muito amor Vem comigo, ó Vem comigo, ó Eu sou mastrozeiro Com muito amor Com muito amor Gente, nós somos o forró Mastrozeiro Mastrozeiro Arrochando mal Simbora, mastrozeiro Tira o pé no chão Tira o pé no chão Segurei A todos os proclubes Obrigada a todos os fãs Obrigada de coração Tira o pé no chão Tira o pé no chão Tira o pé no chão Tira o pé no chão